Segundo dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, as condições de umidade estão favoráveis para a maioria dos estados produtores de milho segundo a safra. Mas é claro, existem algumas exceções. É exatamente isso que nós vamos saber com a Desirebrante. Boa tarde, Desiree. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Muito boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. A gente tem aí os últimos dias do verão com muita instabilidade no Brasil. Dá para ver aqui nas imagens de satélite esse céu carregado no centro do país. Tem frente fria na altura do sudeste. Tem outra frente fria para chegar. E de acordo com o que já choveu nas principais áreas produtoras de milho segundo a safra e o que está previsto agora para o decorrer dos próximos sete dias, a gente tem esse mapa aqui da Conab indicando condições favoráveis, pelo menos por enquanto, para esses próximos sete dias, na maior parte das principais áreas produtoras de milho segundo a safra. A gente vê uma restrição hídrica apenas aqui nas áreas produtoras do norte de Minas Gerais. Já já a gente vai falar a respeito dessa falta de chuva, que é por causa daquele vótice ciclônico, e isso ainda vai permanecer no decorrer dos próximos dias. Mas até quando a gente vai ter boas condições de umidade para estas áreas produtoras do Brasil? Por isso eu separei aqui algumas áreas como, por exemplo, Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por enquanto, até o finalzinho do mês de março, tem condição de chuva, tem uma frente fria agora no final dessa semana, que vai aumentar o volume de chuva. Então, pelo menos por enquanto, tem uma boa condição até o finalzinho de março. Quando entra abril, especialmente na primeira quinzena do mês de abril, a gente vê a chuva praticamente cortar nestas regiões. Mas depois ela retorna no decorrer do mês de maio, o que pode salvar ainda muitas lavouras de milho nas áreas entre Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Agora, na metade norte do país, nestas áreas produtoras entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, noroeste de Minas, a chuva vai seguir volumosa, pelo menos até a segunda quinzena de abril. Até por volta do dia 20 de abril, tem condição para chuva de forma volumosa, que vai manter bons índices de umidade nestas áreas produtoras do país, Priscila. Tá certo, Desirê. E agora, como é que fica para os próximos dias, já que a gente mostrou esse retrato muito importante da distribuição da chuva para o milho segundo a safra, a gente vai ficar de olho nesse corte das pancadas em abril. Mas como é que fica para os próximos dias aqui, nossa última semana do verão, né, Desirê? Daqui a pouco está o outono lá, batendo na nossa porta. É isso mesmo. É isso mesmo, Priscila. E eu também gostaria de chamar a atenção. Ontem a gente já chamou a atenção para a região entre o norte de Minas e o interior da Bahia, onde temos a presença do centro do vórtice impedindo essa chuva. E isso já é preocupante, porque já tem afetado áreas produtoras de algodão, como por exemplo em Guanambique, já está sentindo os efeitos desse déficit hídrico. Tem muita nebulosidade pelo Brasil, a gente enxerga principalmente o centro do país e as áreas mais ao norte com céu carregado, com chuva. Amanhã vai chover ainda em grande parte do país. A gente só vê tempo firme aqui no interior do Rio Grande do Sul, até Mato Grosso do Sul. E por outro lado, bastante chuva ainda desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o litoral de São Paulo. E, aliás, ainda tem previsão de chuva que pode atrapalhar mais uma vez as atividades de embarque no Porto de Santos. Bastante chuva nas áreas mais ao norte do Brasil, chuva aqui na faixa leste da Bahia. Até tem a possibilidade de chover entre Minas e Bahia, mas muito localizado de forma bem fraca. Os maiores acumulados nesses próximos dias vão continuar na faixa norte do Brasil. Desde o noroeste do Ceará até o Amazonas, com mais de 100 milímetros em muitos municípios. Olha que chuva boa aqui também, Priscila. Olha, Paraná, metade sul de São Paulo, 50 milímetros, de 30 a 50 milímetros no sul de Mato Grosso do Sul. Por isso até que a Conab soltou aquele mapa lá, mostrando boas condições em relação à umidade nestas áreas produtoras de milho, segundo a safra. E o que continua a chamar a atenção é essa área aqui de tempo firme entre Minas e metade sul do estado da Bahia. Isso não vai melhorar tão cedo. Olha só a expectativa para a semana que vem, a primeira semana do outono, ainda praticamente sem chuva entre Norte e de Minas, metade sul da Bahia. E quando essa chuva vier, isso vai ser mais perto do fim do mês, ela ainda vai ser muito fraca e localizada. Falei agora há pouquinho da região de Guanambi, tem muito produtor lá de algodão já sentindo os efeitos desse déficit hídrico. Praticamente não choveu agora em março nessa região. E até o final do mês, se chover, vai ser no máximo 20 milímetros, Priscila. Tá certo, Desirê. A gente fica de olho então nessa distribuição da chuva. Claro, sempre também de olho no que vai acontecer agora no início do outono e todo esse acompanhamento climático. Obrigada por hoje e até amanhã.